Bom pessoal, hoje vamos aprender a fazer um delicioso molho a boloesa, tá? Nós vamos precisar de cebola, cenoura, talo de salsão, vamos precisar também da carne, é claro. Mas olha, quem faz, por exemplo, eu faço muito preparo vegano trocando a carne bovina para a carne de jaca e melhor ainda, a carne da casca da banana, tá? Principalmente a banana da terra, fica muito bom. Então aqui agora eu vou refogar a cenoura com cebola e vou colocar também o alho, o talo de salsão logo em seguida, né? Aqui eu coloquei azeite, mas você pode colocar manteiga, outra gordura que você queira, tá? O que eu estou mostrando ali é uma água aromatizada, com casca de cebola, com casca de alho, com folha de louro, com talo de salsinha e casca de cenoura, tá? Tudo que se joga no lixo, tirando a folha de louro, o resto você usa para fazer aromatizar essa água, tá? Agora você coloca a carne, tá? Por que fazer esse fundo? Eu não uso caldo, esses caldos aromatizantes artificiais que a gente compra, né? Esses tabletes, esses pó, porque isso aí faz muito mal à saúde. Então eu uso uma coisa mais natural, tá? Aqui eu usei pimenta de macaco, mas na descrição da quantidade que você vai precisar utilizar no início, eu coloquei pimenta do reino, tá? Estou usando aqui um pouco de vinho branco, mas você pode utilizar cachaça. Uma cachaça de boa qualidade também deixa seu molho bem legal, tá? Não usa cachaça vagabunda, por favor, porque senão vai estragar o sabor do seu molho, tá? E vou usar aqui agora, vai ser o tomate pelate. Só que ao invés de cortar com faca, amassar com garfo, eu estou espremendo. Aprendi com um chefe italiano, né? Quando eu estive em Roma e ele fala, explica que não é legal cortar com metal para não oxidar e prejudicar o sabor do tomate. Aí agora eu estou usando o fundo quente, né? Por que eu usar quente e não frio? Porque não vou usar o gafri, aí eu vou perder a cocção já do molho, entendeu? Então não justifica, então eu já faço uma água quente. Aí, gente, eu usei duas latas de pelate, tá? Não foi apenas uma, eu só botei uma ali só para mostrar para vocês, mas foi duas. Agora manjericão fresco, nessa hora também você apagou o fogo, usa queijo parmesão, tá? Raladinho, tá? Mas aquele ralado na hora, não compra aquele de saquinho não, que é horrível, tá bom? E quem quer aprender a fazer esse macarrão aí, esse talharinho azul, tem a descrição, tem um link na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se você gostou, deixa seu lado, a sua crítica e se inscreva no canal, pessoal. Um abraço!